E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Não ganha nada nesse improvisado, cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência, não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí, foi mal rapaziada, depois dessa eu tive que rir. Tá de marola, nunca pisou na favela, nem pauta, nem põe joga bola. Cê falou bem, vai, não é competente. Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrago, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez, tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis? A ideia é louca. Espalha esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero ver depois o otário. Não é ter essas suas cabeças. Parei de dente e de boca. Essa aqui é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca mais parada. Tá ligado? Dentro da sua casa você vê amassado. Pode vir você e toda a sua gangue. Que você tá batendo de frente. É o rei do sangue. Mano, hoje tem a jorra-sangue. Vou acabar com o tingue só de cacelupando. Eu rimo na rima. Então não pode mandar rima. Esse é o rima. Eu tenho disciplina aí, meu mano. Esse é a clima. Eu penso que eu quiser. Você vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí debaixo. Essa é uma parada. Vai se fuder. Você não é a rompidante. Você não vai lá derrider. Eu falo na moral. Eu aceito por ter o sonho. Tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada. Vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrumado. Vai tomar no cú. Não é só você que é favelado. Vai tomar no meu cú. Vai pro fundo do poço. Ainda sei que tá ali que você tem o puto no bolso. Ah, coitado. Quer que eu pague o seu Uber? Também, meu aliado. Você tá ligado? De você, né, cria? Pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não. Você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não pago o Uber, não. Você tá fudido. Não valoriza o que faz. Deve pra cada um. Eu vou dar um pro dinheiro, não. Tá de brincadeira. Você acha que esse gato não tá enchendo minha geladeira? Eu vou dar um surra, rapaz. É vendo pro dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Você enche geladeira. Eu encho o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu posso morrer com fome. Quero do que eu morro só. Você não vai morrer com fome. Eu sou Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir? Quanto mais você parte? Você pensa realmente? Que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua. Quantas batalhas você tem? Eu sou o trabalho da rua. Eu sou o que eu tenho feito. Eu sou o professor. Tá ligado é desse jeito, quanto sistema. Já tá ligado até o final, sempre é meu lema. Rima comigo truta, pra você não vale a pena. Logo no beat, cat swagido com o terror toda pena. Aí sinceramente eu vi o que que você não tem. Eu sei que você não põe, se falta apenas dizer. Mas não vai além, nunca fiz pelo trem. E se o papo fosse estar aí na terra de rimas, você não é ninguém. E já tá assim antes Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem e a delinquente Não me lembro a respeitar mim se é batida Quando o que o da cena te filmou na sua corrida É meu parceiro Pra minhas ideias não pinga Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas tá que é da hora Cê paga de braço Mas sabe, eu já sei que cê só para de largar Uma vida você falou bem certo nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O da cena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma Quando o pavelado é alvejado Não vê quando nós bairro corre e é esforçado Então faz favor no beco as ideias loucas Se eu corre fazer rap Cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pé na boca Mas inspirem quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome cê conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano eu já não nego Pra ser coiote Palmo no seu cu Eu sou o caramelo Muito da hora Mas prova eu peço sua atenção Muito bom Pra viver esse momento Que é de emoção A comoção Mas no momento Nós tem que saber Que as ideias Com o cara É outra Como você mesmo disse no verso Você mano Nunca trampou na boca Mas tá tranquilo O estilo é livre Esse é freestyle Não é mais do que quer Só que eu tô aqui Pra ensinar E discernir Aprender Cê tá com o tempo qualquer Pega o seu mic Pega a visão Que nós segue Deve tranquilo Mano Essa é a visão Vou te mostrar Como se faz de improviso Esse que é o Liberdito Cê nem parece Quem tá aqui de dentro Acham que não tá entendendo A liberdade de expressão Que existe nesse movimento O importante é Mano A história Que vem a hack de dentro O mano O bravo escreveu Um diário Pergunta pra ele Se ele foi detente Mas esse Pé Se tá ligado Esse é o Token Token Você falou que é um caramelo Hoje você vira Caramelada de sangue Cê tá ligado É vacilão Você não passa De um cuzão É um cachorro caramelo É um fruto Ombro do tio cão Pra todos nós Tomem cuidado Com a licença Que é poética Porque senão Você passa A visão Meio cética Tô ligado Que pra toda Sua rima Isso aí É a voz Duma estética Só que falar O que você não vive Faz eles acharem Que o crime É vivência Pernet Cê tá ligado Vai estar na pista Se você quiser ouvir Sobre o crime Ir na TV Ouvi o jornalista Se você não entende Qualquer da minha rima Cê tá ligado Vai estar na pista Vai estar narrando O crime dentro da favela Botando o nosso Ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente Eu sei Só que eles nunca Observaram o mundo Como eu já observei Porque da hora Passeiro Cê não é o coiote Nele Cê é a puga E vai sabendo Que desse jeito Cê não salva a vida Cê pode mais de uma Mas é coiote Meu truto Tipo pirata na asfal Cê tá ligado Já deita no chão Melhor botar Sua mão para o alto Você falou Que cê é o caramelo Só que cê não Vem ocupar por reto Cê é cachorrinho E nós é coiote Pra sobreviver Na salva de bom crédito O que? O que? É cheio O que? É cheio O que? Esse é o papo Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei Por que voltou Cheio caô Porra, porra Cheio caô Voltar pra rima Se faz igual o Mike Fica de apresentador Só rima clichê Só rima clichê Realmente ele é verdadeiro Eu aqui Tô rimando mó mal Te ganhei no segundo E levei pro terceiro Vai não dar nada Essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Fica podido Em você Dê uma poda dentro Fica na boca Dê um Que é o arrumar Livre a você Tá ligado Meu mano Você é o bravo Só que não Só que não Que hoje cê tá tomando No meu house Mas cê sabe pior Que lá não fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco Lembrado ao Kinect Onde cê morre por niggas Hoje cê morre por niggas Já pegou o toco na mão Vem e fala Onde cê morre por niggas E com seu MC Decorando da hora Mas Samuel Jones Mas ninguém liga Mas independente Conta essa manhã Essa sua cabeça Parece a bola de benção Só pegar esse Tá como fazer o homie run Esse não é o escuro Que eu falo pra tu Apago contigo Porque cê é o pau no cu Se é saco teu mano Que tudo é Tudo é de um homem Cê quer fazer o homie run Suado Segura o taco O-O-O-O-O-O o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Como vocês atacando, falando a parada que eu acho que é errada Então vem daquele jeito, que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que eu ataco, falou que eu ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Como você joga de jovem, por isso que se repassa Já mais de jovem, que eu sou jovem, é que te ataca, eu fazendo mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tipo 19, mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo andando, parece o bom que é com o mandamento E quando eu rimo, cê fica em choque, e pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque, tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata Meu parceiro, o peito tá comigo, suas rimas cê não tira ela da tia Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Sobe de rojo, vou, 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 vou Fabra a mentir, nó, esque tão bravo, mano Sobe de cena fudido, cê falou do bæcla tá canal G dartoninho, rádio comigo Aguentem eu rojo, parceiro e ele ainda na acabou Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem No entanto cê chegou já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é desçopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Mas se joga, você já vai se escuteu A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma mano que contra mim cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente tá fudido A cara salva de palmas falei, a cara salva de palmas Tudo bem, eu vou começar Porque eu perdi o empopar e vou fazer acontecer Já perdi o empopar, eu já perdi vantar Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe o que é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceira eu vou além Ai meu Deus, pede penitinal ou faroimpa Deixe penitir rima também E parceiro que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo meu oponente que tá aqui na tua frente Contra a mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque é ganho aprendizado Meu parceiro aqui, eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde porque tem aprendizado Cê vê o seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai perdendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Cê tá vendo o seu mau aluno, eu chego aqui fazendo versos sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem é muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu valo tudo Calma que você tá no fundo Calma que o coração continua Conta, meu parceiro eu voto e não é nada Quer falar de mente e ouça, tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Fry Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que me ciberar com autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Você quer falar de mente e agora mano Por isso que você mete na minha frente na sessão Na verdade você pode tirar minha mente Maloqueiro de verdade rima com o coração Você quer falar de malba agora no fim Então tô pensando em cada quadro da tua mente Quero ver bombas suficientes pra me explodir